Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, videozinho Rapidex, quando falo que é Rapidex, é Rapidex mesmo apenas para informar o paredão desta semana e fiquem ligados aqui que vamos colocar a enquete também desse paredão, tá certo galera? Então vamos aqui objetivamente dizer que temos três participantes, é um paredão triplo mais uma vez e vocês já deixem aqui nos comentários que desses três que vocês querem que saia, tá? Eu vou dizer aqui que o Alan já havia indicado a Ariane ao paredão durante a semana, tá certo? E a líder Carol Peixinho indicou, adivinha quem? Rana para este paredão E o terceiro a compor por conta da casa, né? A casa acabou elegendo, foi a Rizia, ok? Então são esses três que estão no paredão, vocês já comentam aqui quem vocês querem que saia nesse paredão, tá certo galera? Estou vendo aqui a reação da Rana, ficou bastante triste, estou fazendo esse vídeo assim que tivemos o resultado porque aqui no canal Hot Notícias, as notícias são em primeira mão, então já se inscreve e deixa o seu like e deixa o seu like